Bom dia, gente. Hoje é dia 1º de dezembro. Acabei de acordar e começa mais um vlogmas. Vem comigo passar até o dia 25 de dezembro. Todos os dias eu vou fazer o vlogmas, só que eu vou postar toda semana, tá? Não vai ser diário, vai ser semanal. E é isso, bora levantar. Beijos. Oi, gente. Então, agora, deixa eu ver, deu umas meio-dia e 10, meio de 20. Não, meio de 20. Tô trabalhando hoje e acordei com uma cólica terrível, mas tem que fazer as coisas, né, gente? Aí agora eu tô indo no açougue com a minha mãe e depois eu vou na transportadora deixar umas coisas lá. E é isso. Bora, começando mais um vlogmas. Ai, gente, olha. Então, tô no vloggando aqui, ó, mostrando o caminho pra vocês. Eu tô indo agora no açougue e depois eu vou lá. É tudo parte da minha casa. Eu faço tudo de pé, gente. Eu faço tudo de pé. Olha minha unha. Fiquei de azul. E bora indo. Caminhando. Fazer uma caminhada, mas eu vou falar. Eu tive cólica esse mês porque eu não fiz exercício. E faz toda a diferença. Pra mim, sempre fez. Gente, eu tô chegando no açougue. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouco das carnes. Pra vocês verem. Eu já vou fazer um pouquinho de poleta, né? Uhum. Tchau. Tchau, tchau. Ah, então, gente Agora eu tô indo Olha o barulho aqui do carro, meu Deus Ah, então Ai, gente, já comprei a carne Agora eu tô Eu tenho que ir na transportadora agora E eu faço tudo de pé Porque como eu moro no centro Eu consigo fazer tudo, né De pé E sei lá, gente Ah, vocês viram lá A carne Que eu mostrei Nossa, ali, minha mãe sempre gosta de comprar ali As coisas, ela é bem enjoada Eu tô Deixa eu ver se é essa rua aqui que eu tenho que descer Ah, não, é na outra, pariu, gente Ai, Deus do céu Minha mãe falando Então, gente Deixa eu ver Ah, gente, deixa eu mostrar Ai, gente, olha aqui o bairro onde eu moro Ai, minha mãe falando aqui Ai, gente do céu Que a gente vai no açougue, né O povo tudo reconhece, sabe Ai É sua filha Vem aqui que minha irmã, né Você é sua filha Vem aqui no domingo Meu irmão, sabe No açougue O povo gosta de assunto, né Ó, gente Perto da minha casa Ai, eu vou descer a próxima rua Ai, gente Aqui, ó Ai, eu tenho que descer esse morrinho aqui Ó o morrinho Ali, ó o McDonald's, gente Tudo de bom, né McDonald's McDonald's Aí tem esse prédio aqui Eu acho que é comercial Esse prédio aqui, gente Ali tem a avenida E é isso, gente Deixa eu descer aqui A ladeira Descer, nós desce Eu quero ver subir Ó, gente O McDonald's A lojas americanas A farmácia Essa daqui é a avenida Da minha casa Então, gente Agora eu tô voltando pra casa Já fui no correio E é isso Porque ainda tem que trabalhar Eu tenho muita coisa pra fazer no trabalho Muita coisa mesmo E aí eu vou fazendo aos poucos Ainda tem prova da faculdade pra fazer E bora Então, mãe Pô, então, gente Ai, minha mãe É assim Eu saio com ela É assim Ela ficou de interno No WhatsApp Falando com a minha irmã Com a minha tia Com os parentes Tudo De interno No WhatsApp Então Olha o Burger King Burger King Amo o Burger King Então, gente Aí, agora Graças a... Ó, o bom de trabalhar em casa É o quê? Que eu tava com dor Então, o que que eu fiz? Eu não trabalhei Cedo Aí deu Mais uma horinha Meia horinha De descanso pra mim Então, eu tomei um café Um café mal tomado Comi uma fruta E uma bolacha Waffles E fui fazendo minhas coisas Também o remédio Aí eu trabalhei um pouquinho E agora eu vou Terminar de trabalhar mais um pouco Porque eu tenho muita coisa No final do ano É correria, né? Então, gente É isso Mas Ainda tem minhas coisas pra fazer Graças a Deus, né, gente? O importante é que tá trabalhando Não é importante Então, gente Chegando em casa Ai, tô morrendo Bora Que... É isso Bora Agora eu vou trabalhar um pouquinho Vou mostrar um pouquinho pra vocês Aqui eu não posso mostrar as coisas No trabalho, entendeu? Mas Vou mostrar um pouquinho Pra vocês verem como que é O almocinho hoje Que minha mãe fez Arroz Feijão Aí eu... Nossa, essa tolenta é muito boa E peito de frango Aminalesa Que eu amo E um refrizinho Guaraná Bom apetite Gente, esse tempo nublado Mas tava pior Agora tá melhorzinho Tava mó calor Agora tá mó frio Vai entender Então, gente Tô na minha cama Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tô na minha cama Olha isso aqui Controle Ai, Deus do céu O tempo O tempo está nublado Do nada Uma neblina Tá Gente, esse tempo é doido Eu já termino Tipo assim Eu dei uma boa adiantada No meu trabalho Hoje Aí amanhã eu consigo fazer outras coisas Tipo assim O grosso eu já fiz hoje Então eu tô mais tranquila Agora eu tô mais off Só que Olha os cachorros da rua Gente Eles tão chorando Acho que eles tão chorando Porque eles querem sair Então O que acontece Eu já fiz as minhas coisas O mais grosso Eu já fiz E agora Eu vou assistir um Netflix Um filme natalino Não sei E aí eu mostro pra vocês Qual filme que eu vou assistir Ah então Aí eu fiz O meu trabalho O pesado Eu já fiz Como eu falei pra vocês Agora Eu tinha que fazer A minha prova da faculdade Eu tô com quatro provas Pra fazer Só que hoje Eu não tô inspirada Pra estudar Então Eu não vou fazer Eu vou fazer amanhã Vou deixar pra amanhã E hoje Eu vou pegar Umas moedas Gente Tem um aplicativo Chamado Live Me Eu gosto bastante dele Eu já ganhei 700 reais Gente Nesse aplicativo Eu vou colocar O link dele Aqui embaixo Pra vocês Lá você tem que fazer Live Tá E aí A pessoa que vai gostando De você Vai te dando presente Só que eu não faço Mais live Por quê? Porque eu não gosto E Não, a questão não é Porque eu não gosto É porque é um trabalho Gente E pra mim não dá Tá Pega muito do meu tempo E realmente não dá E eu também não gosto De fazer live Tá Mas o mais Pesado É porque não dá Pra mim É porque é um trabalho Eu já ganhei mais 700 reais nele E aí eu fico pegando moeda Eu vou mostrar aqui Pra vocês Como que é Deixa eu ver Eu vou escolher primeiro Aqui o O filme que eu vou assistir Vou mostrar pra vocês Então gente Deixa eu ver O que eu vou assistir Aqui do Netflix Não sei Eu tava assistindo um Que é africano Deixa eu ver Se é esse aqui Natal É esse aqui Vou dar continuidade nele Eu amo O sotaque deles O inglês Africano Acho muito bonito Eu vou assistir Eu não terminei De assistir tudo Tá gente Então Eu vou assistir Esse filme Gente Eu gosto De assistir em inglês Porque Apesar do meu inglês Tá horrível Eu gosto de Ver o filme em inglês Por quê Porque Eu não sei Eu fico agoniada Quando não tá em português Sabe Dublagem Porque algumas coisas Não tem nada a ver Com o que eles querem falar Sabe Porque A tradução é pé da língua Né gente Não é Olha meu cabelo Gente Olha o corte Não tem nem corte Ele tá assim Sendo ele totalmente Então Deixa eu mostrar pra vocês Gente Eu tenho que marcar Dentista Pra mim Ah Quem fala nisso Dia 13 Eu tenho um médico Pra elas ver o resultado Do exame Pra ver se tá tudo ok É Agora Eu vou pegar Umas marinhas Só um momento Gente Vamos Deixa eu abrir Aqui o aplicativo Gente O aplicativo É esse daqui É o Liveme Eu tenho três contas Duas contas É suporte E uma É a conta Porque assim Quando eu entrei Eu conheci ele Por uma agência Então eu era De uma agência No começo Eu fazia live Só que aí Depois Não deu mais Pra me fazer Por causa Do meu trabalho Porque o que acontece Entrou a pandemia Aí tava um tempo Tava mais sossegada Mas depois Mano Eu voltei a real Aí tipo Não dava mais Pra me fazer Live Então aí eu desisti Eu saí da agência Então eu só fiquei Pegando moeda Que eu gosto De pegar moeda E aí dá pra você Depois trocar Por dinheiro Tá Esse polvo aqui Tá em destaque Quando tá assim É porque tá caindo moeda Tá Mas aí Olha como que vocês veem Eu coloco No mundo Porque são os principais Que estão online Né Essa daqui É do Amirado Árabe Amirados Árabes Ó Eita só tá Ó aqui ó Líbano Arábia Saudita Estados Unidos Egito Brasil Brasil Ó Aí o que acontece Isso daqui Tá falando Onde que tá caindo moeda Aí eu vou clicar aqui Eu não sei o que tá acontecendo Que dos árabes Eu não tô conseguindo Pegar moeda Aí eu vou entrar Nessa daqui De novo É dos Estados Unidos Nico Ó Esse é o baúzinho Eita vai caindo agora Deixa eu mostrar pra vocês Como que é Aí tem que clicar Ó Eu consegui pegar Seis moedas Aí eu Coloco aqui na minha caixa Aí Puta que pariu Eu tô na minha conta É Normal Ai caramba Essa minha conta aqui Eu vou ter que trocar de conta Porque essa daqui É a minha conta principal E essa minha conta principal Deixa eu atualizar aqui É porque esse celular é velho também Tá gente Então assim demora Daqui a quatro minutos e pouco Vai cair mais outro Ó Vai atualizar Vai entrar seis moedas Aí eu vou jogar Aí eu vou jogar pra minha Outra conta Ó Essa daqui é a minha conta principal Gente Eu como saquei Eu tô com pouca moeda Só que tem que ajuntar muita moeda Tá Que é os diamante Ó Esse celular podre do caramba Eu tenho Mano Fora que esse daqui Meu Esse daqui que é o mais novo Que eu tenho De iPhone O que acontece com ele Eu tô clicando aqui Não vai mano Peraí rapidinho gente Ó gente Entrou as moedas Hoje é aniversário Dessa menina Birthday Aí você consegue dar Esses presentinhos pra ela Mas eu não vou dar nada Porque eu tô ajuntando moeda Aqui ó Eu tô com seis moedas aqui Eu tinha Eu saquei Só que eu não consegui Eu não sabia que não dava pra tirar Eu tô com cinquenta dólares Na minha conta Do Pay Do Pay Union Só que eu não consigo sacar Eu só consigo Quando for cem dólares É cem dólares Ó deixa eu mostrar aqui pra vocês Quanto que eu tenho de diamante Aqui peraí Ó Eu tenho novecentos e setenta e seis diamantes Pra mim sacar Eu tenho Eu tenho que ter É Eu tenho que ter Dezessete mil diamantes Então Peraí gente Que eu vou trocar de lado Aqui da câmera Ó gente Aí eu ganhei Eu peguei lá no baú É Eu peguei Seis moedas né Aí eu vou jogar na minha conta suporte Que a minha conta Essa minha conta Que eu peguei Que eu esqueci de trocar Ela é a minha principal Então Eu vou jogar Aquelas seis moedas aqui Eu vou mandar por mensagem Aí eu vou jogar Vou dar um Um coisa E um pirulito E um pirulito Pronto Já entrou Agora eu vou trocar de conta Eu vou pra essa minha conta aqui Essa daqui É a minha conta principal Aí eu vou entrar aqui Ai gente Deixa eu entrar aqui Rapidinho Então gente Voltei de novo Aí o que acontece Ó adicionei ela né Porque assim Gente Tem que ajudar Entendeu Você tá aqui Você só não vai pegar moeda E sair fora Não Você tem que ajudar Se você não quiser dar Por exemplo O que acontece Eu não dei na minha conta principal Porque aquela conta principal minha Ela é a minha principal Entendeu Eu ajunto moeda nela Né Pra me trocar por dinheiro Essas daqui É a minha suporte Aqui ó Vai cair agora Tem que clicar Ó Eu não consegui nada Nessa 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 coisa aqui Peraí Nossa Eu não consigo Não tô conseguindo Meu E fora que esse celular aqui Tá uma porcaria Ele tá travando Sem mundiça Pronto Fechou Ó Quatro minutos Aí eu adiciono Deixa eu adicionar aqui Aqui ó Adicionei Eu não consegui nada Quando eu conseguir Esse daqui é um baú Que eles dão Que é o próprio Ó Aí tem que dar um presente Aí quando chegar cinquenta Vai liberar esse baú Aí talvez você consegue É Pegar alguma moeda O que acontece É Como eu não consegui Moeda nenhuma Então eu não vou dar nada Pra ela Se eu conseguisse Pegar alguma moeda Eu ia dar Ó Aí eu mostro aqui O que que eu tenho Que eu posso dar Pra ela Peraí gente Ó Ó Eu não Eu não posso Dar essas minhas moedas Por quê? Cinquenta e uma moedas Que eu tenho Porque essas aqui Eu vou colocar na minha Outra conta Tá Que é a minha conta principal Aí eu vou dar Eu tenho Cem De estrelinha Eu posso dar Algum presente De estrelinha Ou eu vou Até Aqui a minha bolsa Aí eu tenho A vitamina Que eu posso dar Que isso daqui Não é Não é diamante Tá Ele não é moeda É só Bônus Sei lá Como que é Pontos É pontos Tá E aí Ou se não Eu posso dar Essas espadinhas Essa espadinha Sim é É moeda Tá Eu só libero Espadinha Pra alguém Quando eu não tenho Mais nada Pra dar Né Agora eu vou Clicar aqui Pra encher Mais a minha estrela Todo dia Você consegue Duzentas e oitenta Estrelas Pra dar Pros outros Né Porque é isso Gente É um ajudando O outro aqui Eu não só vou Na live E pego um edo Eu pego E eu dou Alguma coisa Se eu Não tiver Mais estrelinha Eu dou espadinha Entendeu As espadinhas É diamante Esses pontos Não Tá É só pontos E é isso Gente Daqui a pouquinho Vai cair mais Deixa eu fechar Essa televisão Porque eu não tô nem assistindo Não vou ficar gastando Então Deixa eu falar Pra vocês Uma coisa É fácil Conseguir Os dezessete mil E quinhentos Pra conseguir sacar Não é fácil É fácil Se você faz live E já tem Presenteadores Se você tiver Se você tiver É facinho Dezessete mil Não é nada Entendeu E com a agência É assim Se você bater Dez mil Eles te dão Mais dez mil Entendeu Aí fica vinte mil Aí você consegue sacar O que acontece Se você Na minha situação Como eu faço isso Porque eu gosto E também dá um dinheiro Não posso Também falar que não Eu gosto Eu não gosto de fazer live Aí o que acontece Eu ajunto moeda Quando eu tenho tempo E aí eu jogo Na roleta Eu vou mostrar Pra vocês a roleta Na roleta Eu já ganhei Algumas coisas Tipo eu já ganhei Cinco mil De moedas Já ganhei É o máximo Que eu já ganhei É cinco mil Mas tem um castelo Que é Ai sei lá Era cinquenta mil Moedas Uma coisa assim Gente E quanto mais Sacando mais dinheiro Você consegue Tá É Peraí que eu tô pegando Moeda agora Aqui ó Vai cair daqui a pouco Deixa eu ver se Eu consigo aqui Alguma coisa Vou mostrar pra vocês Então gente Eu tô precisando Trocar de celular Esse celular aqui Ele tá muito lento Mas também Ele é o cinco Tá ligado? O iPhone cinco Então sim É complicado Ô caramba Desce isso aqui Meu Ó Vai travar Essa merda Ah não Consegui Ó Vai cair Agora a moeda Vamos ver se eu consigo Alguma coisa Ai caramba Desce embaixo Demais Não consegui nada Então deixa eu sair Dessa mulher aqui Agora eu vou esperar Daqui a dez minutos Vai entrar mais alguém Pra pegar moeda Só que esse meu celular aqui Tá muito ruim Ele tá travando assim Demais 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 Ó Vai cair nessa menina aqui Aí o que que eu faço? Eu já tenho ela adicionada Ela tá em primeiro lugar Eu deixo aqui Aí eu deixo assim Porque aqui Olha A número um global É ucraniana ela Aí ó Esse aqui Esse aqui ó Em oito minutos Que vai cair mais moeda Aí eu fico esperando Então gente É bem legal Eu gosto bastante E é isso Quando eu tenho tempo E quando eu quero Porque as vezes Meu As vezes eu não tô Com vontade de pegar Então eu não pego moeda Mas assim gente É É um emprego Isso aqui Né É um emprego Porque assim Se você se dedicar A fazer as lives certinho Tiver uma agência Mas assim Tem que falar inglês Porque a maioria das pessoas Isso o nome da live Chama podcast Todo A maioria é gringo Tem um Não quer dizer É o mundo inteiro Né Só que assim A primeira língua Que você fala É inglês no aplicativo Tá O nome do aplicativo É o Liveme Eu vou colocar Pra vocês verem Tá O link é aqui embaixo Eu recomendo demais Esse aplicativo É assim Você vai fazer uma live Você pode fazer Você se maquiando Cozinhando Sabe O que você quiser fazer Lógico Coisas É Como é que fala Você não pode É Ficar pelado Essas coisas assim Né gente Isso daí não Essa live não é pra isso Tá É E é isso gente Eu gosto muito Dessa live É Desse aplicativo Se eu tivesse vontade Eu ia fazer umas lives Mas Mano Eu não tenho paciência Eu não tenho paciência Pra fazer live Eu tentei Mas eu não consegui Porque é uma dedicação Aí entra a pessoa Tem que falar Hi Hi How are you Você tem que ser Tipo assim Simpática Sabe Falar com todo mundo E Aí Tipo assim Às vezes Você não tá Sabe E é um trabalho Você tem que fazer live Todo dia É trabalho Você entendeu E assim Às vezes Você não tá afim Mano Entendeu Você não tá com Sabe E eu trabalho Mano Aí é embaçado Então Aí eu falei Ah não Não vou fazer Mas eu vou pegar moeda Porque eu gosto De pegar moeda O que tá acontecendo O meu celular O novo Tá uma maravilha Só que ele já tá Começando a viciar Na bateria Fazer o que Aí o que acontece Eu tenho esse Iphone 5 Aqui Esse Iphone 5 Meu Tá uma porcaria Porque ele já é velho Então ele não tá Atualizando Como antes Deixa eu fechar aqui Vou deixar fechado Deixa eu ver O que eu faço Ah não Se não vai fechar O aplicativo É Vou deixar um pouquinho Fechado o aplicativo Depois eu volto Então Aí o que acontece É O que eu tava falando Ai gente Esqueci o que eu tava falando Então gente Voltando Eu preciso comprar Outro celular Mas aí o que eu vou fazer Eu vou comprar Um celular atual Pra mim Um novo celular Mas não esse ano Não esse ano Porque eu não tenho dinheiro Eu quero fazer viagem Quero aquilo Quero aquilo Outro Ah E não dá Pra mim Vamos ver mais pra frente Como que vai andar Gente Tô enrolando aqui o cabelo Então assim Como não dá Eu vou ficando com ele Aí quando der pau Não sei o que eu faço Porque é como o sistema É de live É Pega Trava muito Né Então tem que ser É celular bom Né Senão Não dá Peraí Deixa eu ver aqui Que já vai voltar A pegar a moeda Quatro minutos Deixa eu ver Ah E é isso Gente Daqui a pouco eu volto Que agora eu vou pegar a moeda Ah não Vamos Voltando aqui Então É Vamos conversar um pouquinho Peraí Eu vou mostrar pra vocês A live Deixa eu trocar aqui a câmera Então Júlio Tô aqui nessa live Aí daqui a dois minutos Vai liberar a moeda É O que acontece O que que eu faço Eu ajunto sem moedas E vou jogando na roleta Às vezes eu não ganho nada Às vezes eu ganho alguma coisa E é isso Deixa eu mostrar O que que tem na roleta Que dá pra você É Quando ganha Né Porque é um jogo de sorte Ai droga Eu sem querer Dei uma moeda Eu dei uma moeda Pra eles Ô que saco Deixa eu atualizar aqui Peraí gente Que eu vou mostrar aqui pra vocês A minha moeda Que eu Que eu tô resgatando Eu não posso dar Eu só posso dar As espadinhas Tá Que é a mesma coisa Que é moeda Ó gente Tá vendo esse negócio aqui Eu vou clicar aqui Peraí Deixa eu clicar aqui Aqui Abriu Que é a roleta Quando aqui tiver Sem Eu consigo girar Essa roleta Deixa eu atualizar aqui Porque esse celular tá lento Como eu falei pra vocês Tá muito ruim Nossa senhora Olha Travou tudo aqui Peraí que eu vou Abrir de novo aqui Gente Gente Tive que fechar O celular E agora Eu vou ligar de novo Porque não adianta Mano Tá velho demais Aqui ó Aqui ó Miser Tá vendo Misericórdia Esse daqui é um iPhone 5 Mano Aqui é antigo Já né Eu vou ter que comprar Outro celular Mano Puta merda Mas eu não quero Comprar Um velho Eu quero comprar Um novo Um iPhone novo Entendeu E esse daqui Que eu tô usando Atual Aí eu fico Pra pegar moeda Entendeu Pra fazer as coisas Do meu trabalho Porque esse daqui Eu uso Pra trabalhar também Um pouco Tá ligando Deixa eu ver O que acontece Ai gente Que saco Eu perdi a moeda Porque essa porcaria Eu tive que reiniciar Esse celular Tá uma porcaria Pra me pegar Então Bora lá É Vixe Olha Tá tão bom Aqui ó Que não tá nem aparecendo Ah não É esse aqui ó Deixa eu Deixa eu ver aqui O que eu Se eu consigo atualizar Aqui Pera aí Ai gente Tá muito ruim Aquele celular Não dá pra eu pegar Moeda nele Eu vou pegar Nessa minha No meu celular Mesmo E aí eu vou Printar pra vocês Como que é a roleta E os prêmios Que tem da roleta Gente Olha o sono Que eu tomei remédio Não Mas foi cedo Que eu tomei remédio Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Gente Então É isso Então gente Mas deixa eu falar Uma coisa pra vocês Do Black Friday Olha o meu cachorro Eu não comprei nada Do Black Friday A loja dos americanos Não fez promoção De esmalte Não comprei Tipo assim Resumindo Foi um dia normal Não teve nada De promoção Não vi nada Não comprei nada Eu tenho que arrumar Meu guarda roupa Quem vai falar nisso Aí eu tenho que comprar O presente do meu amigo secreto Semana que vem Eu vou comprar Eu vou comprar Um online E eu vou comprar Um No shopping Eu vou no shopping E mostro pra vocês E é isso Então gente Eu to gravando Com meu iPhone 5 Então deixa eu mostrar Eu to com meu celular Aqui Olha minha capinha Gente Que linda De celular Deixa eu mostrar pra vocês Olha que linda Vocês conseguem ver iPhone Nossa Olha A câmera de iPhone 5 Não é brincadeira Mas é isso Olha que lindo Que é a capinha Do meu celular Esse meu celular Aqui é o iPhone SE Viu Da Que teve Então voltando Aí eles estão fazendo Uma live De quatro pessoas Que é um desafio Que é uma tarefa Uma batalha Deixa eu baixar aqui Que eles não calam a boca Aí eu vou clicar aqui Pra vocês verem Gente Ó Eu quando chegar Então aí como eu segui Quatro pessoas já Aí eu venho aqui E venho pegar Uma premiação Que são Uns pontos Que aí eu consigo Jogar pra eles Quando eu quiser Aí eu tenho Disponível Nessa minha conta Porque essa conta Aqui é mais nova Entendeu? Eu não fiz tarefa Eu tenho Trinta e uma Espadinhas Eu tenho Esse negócio aqui O suco de laranja Deixa eu ver aqui Carregar Deixa eu carregando aqui Coletar Coletar É Vamos ver se eu consigo Alguma coisa Que aí eu vou jogar O presente Pra eles Colocar aqui Pra ouvir Ai Povo mal educado Ó Trinta e cinco Segundos 32 Segundos 30 27 Então gente Eles A maioria é gringo Né Não consegui nada Tá foda Não consegui nada Ainda Ai gente Aconteceu Ai Parou de gravar Essa Olha Então Voltando Essa daqui É minha outra Conta Tá Por isso que Só tem Três moedas Eu tenho Duas contas Suporte E uma Minha oficial Tá Aí O que acontece Vocês estão vendo O valor Ó Aí quando dá 100 Eu jogo na roleta Às vezes Isso daqui Não é nada Isso daqui Quando você Ajunta 12 Dessa estrela Você consegue Trocar por um Por um anel Aí Que vale 56 59 diamantes Ou moedas Mas aí Você pode Ajunta mais E etc Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Com detalhes Eu já ganhei Eu só ganho Esse ursinho Tá vendo O ursinho Essa câmera Tá ruim Então A maioria das vezes Eu ganho O ursinho Eu ganho Esse bombom De 10 Ursinho É 499 O anel Também eu ganho Esse negócio Aqui também ganho Agora O que eu quero Ganhar É esses daqui Que eu nunca ganho Mas beleza Aí você Entra aqui Em loja Eu já Perdi Duas moedas Quando eu Completar 12 Moedas Eu consigo Trocar Por isso Aqui Depois Se eu Coisar 80 Estrelinhas Se eu Conseguir Acumular 80 Estrelinhas Eu consigo Tirar Isso Aqui E aí Vai Ainda Os prêmios Tá Ó Gente Vamos ver Se eu Consigo Pegar Moeda Agora Nessa Aqui Ó Consegui Pegar 8 Aí O que Acontece Como eu Peguei 8 Só Quando eu Ganho Uma moeda Eu não Ganho Nada E não Dou Nada Mas assim Como eu Ganho 8 Aí Eu Resgato Ó Aí Eu atualizo Aqui Né Porque Tem que Atualizar O certo Era já Tá ok Né Mas como Não tá Aí ó Entrou Já Minhas moedas Aí o que Eu vou Fazer Eu vou Dar Alguma Coisa Pra Ela Porque É isso Gente O aplicativo É um Ajudando O outro Não é Só pegar A moeda Né Aí você Vai lá E dá Um Eu tô Dando pontos Agora Porque Agora Eu tenho Pontos Pra Dar Porém Vai Chegar Uma Hora Que Eu não Vou Ter mais Pontos Aí eu vou Dar o que Moeda Pra Ela Mas é Aquela Espadinha Tá Se não Tem Nada Se não Tem Espadinha Não Tem É Não Tem Pontos Você Ainda Tem As Vitamina Que Eu tenho Que Dar Também Que Eu posso Dar Eu tenho 72 Espadinhas E Como Que Eu consigo Essas Espadinhas Fazendo As Tarefas Eu vou Mostrar Pra Vocês Depois As Tarefas Que Tem Que Fazer Que As Batalhas Ai Não Tem Paciência Gente Pra Fazer Eu Rego As Contas Suporte E Faço Rapidinho Entendeu Mas Não Pode Fazer Isso Tá Então Gente Eu tinha Ganhado Mais Oito Moedas Então Aí O que Que Eu faço Eu venho Aqui Deixa eu Carregar Mais um Poquinha Se eu Tenho Alguma Coisa Não Ainda Não Vou Dar Aqui As Vitamina Pra Ela Aí Eu Venho Aqui E Dou Umas Duas Vitamina Pra Ela Tá E É Isso É Sempre Assim Gente Porque É Um Ajudando O Outro Ela Me Deu As Moedas Então Eu Dou Alguma Coisa Pra Ela É Assim É Uma Troca Ó Ó Gente Ainda Vai Cair Três Três Bauzinhos Aí Eu Vou Ver Se Eu Ganhar Alguma Coisa Ou Não Aí Eu Mostro Pra Vocês Bora Ver Se Próximo Não, não consegui. Deixa eu ver se eu consigo ganhar na última rodada agora alguma coisa. Ó, consegui duas moedas. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um coisa pra ela. Um suco de laranja. Pronto. Agora eu vou esperar, aí tem que esperar nove minutos de novo. Ó. Ó, oito minutos pra cair mais moedas. Só que nesses árabes aqui não tá caindo nada, não sei porquê. Nossa senhora, olha quanto... Olha de quanto de diamante, cara. Quase um milhão de diamantes esse cara jogou hoje. Deixa eu ver quantos... O cara tá grande, hein? Um dia. Então, só... Agora eu tenho que esperar. E é isso, gente. Esse aqui é o aplicativo. Oi, gente. Então, meu Deus, peguei no sono. E... Que horas são agora? Nossa, olha, tô papuda. Tomei a papuda. Olha. Peguei no sono. E aí eu acordei. Agora são o quê? Seis e vinte e cinco. Eu vou dar uma... Uma adiantada no meu trabalho pra amanhã. E... É isso. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Nossa, gente. Eu tava assistindo uma blogueira que eu gosto bastante. Foi ela que me incentivou a gravar o vlog. Mas eu não vou falar quem é. E agora ela tá muito focada. Já a maioria dos... Do povo do YouTube tá indo pro Instagram, pras redes sociais, né? Instagram, é... TikTok, etc. Aí o que acontece? Esses dias ela mandou mensagem, assim... Fez um vídeo, né? Falando assim... Gente, o que vocês acham de eu fazer o vlogmas? Aí o povo voltou pra ela fazer. Mas aí ela falou assim... Ah, gente. É porque eu tô sem tempo. Então eu vou pegar os stories... Os stories, né? Sabe? Os... Os... Os vídeos do... Do Instagram. Que ele é... Que ele é... Ele é de pé, né? Ela falou assim... Eu vou pegar e vou colocar no YouTube. Ela tá fazendo isso. Meu, você quer fazer o negócio, faz direito. Então faz um vídeo, né? Normal. É porque assim, hoje em dia, gente... Tem tantas redes sociais e o povo quer abraçar o mundo. Né? Aí já viu. Meu Deus do céu. Eu... Eu não gostei. Não tô gostando. Ela começou hoje, já assisti, mas... Foi um vídeo... Ela fez um vídeo de... É... Do Black Friday. Das compreendidas do Black Friday. Mas ela fez de pé, assim, sabe? Aquela coisa da mal-feira. Porque ela pegou os stories do Instagram e colocou, entendeu? Mas assim, cada um sabe o que faz. Assim... Eu acho assim... Meu, se você não consegue fazer o negócio direito, então não faz. Porque assim... O Rio de Janeiro tem muita plataforma, né, mano? Aí é embaçado. E o povo quer abraçar o mundo. Aí fica uma coisa... Um vídeo... Eu gosto dele, assim... Se for pra fazer o vídeo, faz... Né? Deitado, né? O negócio... Mas vai fazer o quê, né, gente? É assim mesmo. Só que... Perdeu uma telespectadora esse ano. Não sei se eu vou assistir ela, não. Tô meio enjoada. E é isso, gente. Deixa eu trabalhar... Até terminar os negócios aqui no meu trabalho. Porque amanhã... Eu vou... Não sei. Eu acho que amanhã eu vou dançar. Pra dar uma diminuída na minha cólica. Aí depois que eu terminar de dançar... Eu vou... Trabalhar. Não, lógico. Eu vou trabalhar, né? Mas aí eu vou finalizar. Ah, então não sei o que eu vou fazer. Mas assim... O que eu vou fazer? Eu acho que amanhã eu vou dançar. Até o amanhecer. Olha o cabelo, gente. Olha o meu cabelo. Sem corte. Tá crescendo pra cima, né? Desde agosto. 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 Setembro. Outubro. Novembro. A última vez que eu cortei foi em julho. Então... Agosto, setembro, outubro, novembro. Dezembro. E eu sempre contratava dia 5, né? Então faz 5 meses praticamente. Meu cabelo tá diferente. Deixa eu voltar aqui. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui. Ai, gente, do céu. Fazendo. Quero fazer tudo de uma vez. Então. Ai, gente. É isso. Já volto. Então, gente. Eu vou terminar meu vídeo de hoje. Meu primeiro dia de vlog. Vocês já viram como que é a minha rotina. Olha o cabelo. Cabelo. Ah, eu quero fazer um vídeo pra vocês. Pra mostrar como que eu tô... Assim, às vezes eu faço no meu cabelo. Pra... Ficar mais definidos quando ele tá seco, tá? Eu vou fazer um vídeo. Agora eu vou tirar maquiagem de hoje no meu rosto. Porque eu não tô afim de lavar meu rosto. Então... Eu tô usando atualmente o da Neutrodina. Eu comprei no Shuf e paguei R$11,00 com frete grátis. Então compensa. R$11,00 no Neutrodina. Porque ele é R$22,00, R$23,00. Ele é caro. Aí eu lembro que eu comprei dois. Só que assim, o Luiz demora muito pra chegar. O vendedor enrola demais. Ah, eu pedi uma capinha de celular no... Não chupi e não chegou. Aí eu tive que cancelar solicitar o estorno. Havia um mês. Estranho, né? Olha, sai tudo, ó. Um litro... Um litrão de maquiagem aqui, gente. Tirar toda a maquiagem no rosto. Ah, quem falou tem que comprar o presente do meu amigo secreto. Mas eu vou comprar a semana que vem. Olha. Que sujeira. Muita maquiagem. Ah, eu também quero fazer minha skincare. Vou mostrar pra vocês. Ixi, esse mês, esse vlog, mas eu vou gravar bastante coisa. Que assim seja, né? Que assim eu faço. Ele vai tá grande, tá, gente? Porque eu tô gravando semanal. Porque não tem muita coisa pra fazer. Por exemplo, eu já mostrei mais ou menos minha rotina. Então, assim, o que eu faço? Então, assim, eu não vou ficar gravando isso da hora, né? Eu acho. Eu só vou gravar o que eu achar interessante. Eu vou pegar mais outro. Olha isso. Quero ter você... Gente, e o corte do meu cabelo aqui? Não tem corte. Mas eu tô muito feliz pelo meu cabelo, sabe? Às vezes eu me olho no espelho, assim, eu falo... Nossa, essa sou eu, sabe? Porque, gente, eu tava... Quando eu tava alisando meu cabelo, eu já não tava mais me identificando, sabe? É estranho você se olha no espelho e não tá, tipo assim... Não sei como te falar. Mas, tipo, ai, meu cabelo eu não tava gostando dele, sabe? Liso. Estranho, né? Agora eu olho, assim, meu cabelo e, tipo, meu, essa sou eu. Tô me sentindo, sabe? Eu tô me sentindo, assim, bonita. Não é que antes eu não me sentia bonita. Mas tô me achando diferente, sabe? Coisa que eu não tava sentindo quando eu tava com o cabelo liso. Tirar bem, que eu gosto de tirar bem. Cair amanhã, quando eu for tomar banho, só. Ah, eu comprei umas máscaras também. Da Ruby Rose. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Quando eu for usar, que eu vou fazer uma limpeza de pele. A sobrancelha eu não tô tirando, mas eu vou dar uma limpadinha. Quer dizer, eu não tô tirando no profissional, tá? Eu mesma tô coisando. E é isso, gente. Tem que se cuidar, né? Dia 3 eu tenho médico, mas é médico online. Já fiz os meus exames. Que eu falei pra vocês, né? O drama de fazer exame. Que eu odeio fazer exame, mas eu fiz. E aí agora tem o drama do dente. Que esse mês eu acho que eu vou no dente. Se eu não for esse mês, eu vou me esquivar. Mas tem que... Fazer uma limpada, né? Pronto. E é isso, gente. Boa noite e até amanhã. Ah não, gente. Peraí. Deixa eu terminar, né? Aqui ó, que eu uso ainda. Pra dar uma refrescância na pele. Calma. Pronto. Agora sim. Agora sim. Boa noite, gente. Dorme com os anjos. E que amanhã tem mais vlogmas. Ah, ó. Sempre bom também beber bastante água. Bebam água, gente. Beijos. E aí E aí E aí